O misto foi superior no primeiro tempo e criou boas chances para marcar. Até um pênalti sofrido por Giovani foi desperdiçado. Rafael Pati cobrou e o goleiro Felipe fez boa defesa. No segundo tempo, o ritmo da partida caiu, mas aos 34 minutos, Pati se redimiu. Aproveitou o cruzamento de Robinho para garantir a vitória. Final, misto 1, águia negra 0. O alvinegro já está classificado para a segunda fase da Série D.